Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Osmar Silva fala da votação do Estatuto de Segurança Privada. Vai ser votada em março? Você está sabendo disso? Olha, Osmar, se tem um cara que não é nada otimista com votação do novo Estatuto, se chama Edirão Soares. Porque eu estou desde 2010 esperando esse novo Estatuto. Inclusive, eu queria fazer a Faculdade de Gestão de Segurança Privada e me motivou mais ainda quando eu fiquei sabendo. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, não quero ser redundante. Mas me motivou muito porque se falava que o novo Estatuto ia vir para ser coordenador, supervisor, controlador, teria que ter o curso de gestão de segurança privada, controlador, é uma coisa que nem existe. Eu não sei nem o que é isso, mas estava lá. E esse Estatuto vem sofrendo alterações, alterações. Nós estamos em 2020, 10 anos depois. Até hoje não foi votado. Já foi dito que estava na gaveta da Dilma, só faltava ela assinar e nada. E agora está se esperando votação. Meu medo é esse negócio pegar e sair de qualquer jeito, de tanto que está demorando. Entendeu? Então, eu não tenho esperança que saia de repente, que a gente vai ter um novo Estatuto tão cedo para março agora. Se sair, beleza, show de bola, vamos acompanhar. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa para nós. A princípio, o que se comenta é que não vai exigir segundo grau completo. Então, continua mantendo baixa escolaridade, mantém-se baixos salários. Não tem como você melhorar salário. A gente luta para melhora de salário, mas ia ser muito mais fácil se exigisse o ensino médio completo. Ainda não exige. A gente luta para melhora de salário, mas ia ser muito mais fácil. A gente luta para melhora de salário, mas ia ser muito mais fácil.